No segmento das análises que temos estado a fazer, há vários setores de economia, hoje escalamos o setor imobiliário e está connosco o Gonçalo Marques. Boa noite, Gonçalo, obrigado por estar aqui connosco. Sei que se dedica também à informação e análise do nosso setor imobiliário através da Moçambique Real Estate. Quando nós olhamos de vista livre para o nosso redor, ficamos com a impressão de que o setor imobiliário em Moçambique é próspero, ele cresce de uma forma consistente, pelo menos ao nível da cidade de Maputo, é com essa impressão. Mas as coisas podem não ser exatamente com essa percepção inicial ou primeira que nós temos. Do seu ponto de vista, qual é a caracterização geral que faz do setor imobiliário em Moçambique? Bom, boa noite, João Carlos. De facto, numa visão mais afastada do mercado, numa visão mais lata do mercado, pode-se ter efetivamente essa noção de que o mercado cresce em termos, em todos os termos, digamos assim. Tal não acontece se nós dermos uma, se tivermos uma visão bem mais próxima do setor. Convém referir os últimos 10 anos do setor. Tivemos, nestes primeiros anos destes 10 que me refiro, destes últimos 10 que me refiro, tivemos efetivamente um crescimento muito grande pelas operações de carvão, pela entrada de algumas ONGs, por entrada de outras empresas de construção, o que veio dar um grande boom ao mercado imobiliário. O boom mês que vem acompanhado por uma especulação, faz parte, quando a procura aumenta significativamente, é normal que haja essa especulação no mercado. E houve o desenvolvimento de muitos produtos, seja a nível da cidade de Maputo, como noutras cidades e noutras províncias. Foi um crescimento desenfriado e quando o crescimento é desenfriado não é sustentável. Assistimos mais tarde, ao longo destes 10 anos, a uma crise económica que todos sabemos e que todos acabámos por sentir na pele e o mercado imobiliário não foi exceção. E até ao segundo semestre de 2019 as coisas estavam algo complicadas. Nesse segundo semestre começamos a ver o mercado a reagir, começamos a ver o mercado a crescer novamente, agora de uma forma mais sustentada, de uma forma mais formal, o que permitiu termos aqui um caminho diferente para o futuro. Vamos tentar aplicar aqui alguns filtros, fazer um olhar um pouco mais microscópico à situação do nosso setor, do nosso mercado imobiliário. Na sua análise, que aspectos podem ser considerados fatores de atratividade do nosso mercado imobiliário? Ou, no sentido oposto, fatores de repulsa quando nós queremos ter investimentos no setor imobiliário? Bom, aqui temos uma balança, como em tudo. O mercado imobiliário moçambicano, do ponto de vista positivo, como o João Carlos referiu, é bastante atrativo porque consegue dar aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, excelentes retornos, mas numa componente negativa falta muita maturidade ao mercado para conseguir atrair mais investimento. E, novamente, seja ele interno, seja ele externo. Existe muita falta de formalidade no setor e os players, cada vez mais, exigem que esta formalidade exista. Com esta crise que me referia, com esta pandemia que agora vivemos, é notório que as empresas e os investidores, e até os privados, que às vezes querem comprar apenas a casa para viver, exigem uma formalidade muito maior do que exigiam há cinco anos. Isso é positivo? É positivo porque nós tínhamos que quebrar esta informalidade do mercado para atrair este investimento sério. mas ainda não conseguimos, no geral, no panorama geral do mercado imobiliário, esta formalização. Portanto, é um mercado que apresenta um bom potencial, um bom potencial de crescimento, mas que está sendo, neste momento, coartado devido ao seu excesso de informalidade. Quer dizer que o mercado, a dinâmica do mercado imobiliário em Moçambique é fundamentalmente informal? Bom, sim. Eu costumo dizer, por brincadeira, que Moçambique tem 29 milhões de agentes imobiliários. Obviamente é uma brincadeira, mas ainda é visto o negócio imobiliário como o negócio, e permita-me a expressão, o negócio da bolada. Não é isso que os profissionais de imobiliário querem, não é assim que vai viver e que vai prosperar o mercado imobiliário. Temos que ser capazes de transmitir um outro tipo de ética. Que aspectos de informalidade são os mais preocupantes? Bom, quando nós não temos profissionais preparados para lidar com as situações, quando nós não temos uma ética profissional ligada a todo um setor, torna-se muito difícil de haver um padrão de comportamentos, um padrão de procedimentos para dar vazão e para responder às necessidades dos clientes, dos investidores, etc. Essa tem sido uma das maiores barreiras a todos os níveis, seja o nível de atração de investimento externo ou atração de investimento interno, como nas mais corriqueiras transações no mercado imobiliário, em que por muitas vezes os contratos não são cumpridos porque o profissional ou o suposto profissional do mercado não acompanha o cliente ou não acompanha o processo. Então temos... Mas o que é que estimula esta informalidade? O que estimula a informalidade parece-me ser um pouco mais a facilidade que é de qualquer pessoa poder operar no mercado imobiliário. Quando eu digo isto, é o João Carlos dizer assim, olha, eu tenho aqui um imóvel que quero arrendar ou que quero vender e 10 pessoas do seu círculo de amigos vão tentar vender esse imóvel. O mercado imobiliário não pode continuar com estes paraquedistas, digamos assim, que não percebem o negócio, que não têm a capacidade para o fazer e que acabam por denegrir todo o negócio imobiliário. É muito comum os agentes imobiliários deste país ouvirem, ah, a culpa dos preços serem altos é vossa. E de facto, não é dos agentes imobiliários que o são porque têm informação para o ser, porque trabalharam para o ser, mas vem desta informalidade, esta ideia de que os preços são definidos para os agentes. Mas esta informalidade, normalmente, quando há informalidade, normalmente é porque há um vazio que os informais tentam preencher na cadeia de valor desse setor. Quais são as grandes lacunas que o nosso setor imobiliário apresenta e que está, de certa forma, a abrir espaço para uma crescente informalidade do setor? Bom, a verdade é que eu não diria que há uma lacuna que estes agentes ou não profissionais vêm preencher. Eu diria que neste momento há uma possibilidade, por falta de legislação, por falta de entidades reguladoras, por falta até de associações privadas que ajudem o Estado e que é possível. Já vimos de acontecer noutros países em que as instituições privadas, as associações são o braço direito. De que forma é que uma legislação adequada está neste momento a afetar a consolidação do setor? Nós precisamos, pura e simplesmente, de regulação. Nós precisamos que os, por exemplo, voltando aos agentes imobiliários, que os agentes imobiliários sejam certificados, que haja uma profissionalização do setor. Precisamos, tal como um advogado precisa ter a sua carteira profissional junto da ordem dos advogados, nós precisávamos ter o mesmo para o setor imobiliário, porque só assim é que nós vamos conseguir garantir os estándares e as boas práticas internacionais que nos permitem formalizar este negócio. Eu não estou, nós não estamos a dizer isto para querer fechar o negócio e a qualquer pessoa que queira entrar num negócio imobiliário. Não, a questão não é essa. A questão é, sim, há espaço para todos, mas vamos fazer as coisas como deve ser, com uma ética profissional e com padrões de comportamento e procedimentos internacionais, que permitam este crescimento saudável e estrutural. Portanto, a ausência de uma regulação é, neste momento, o principal obstáculo a um desenvolvimento mais consistente do setor imobiliário. Bom, existem muitos fatores, esse é um dos principais, obviamente, o mercado também só se vai desenvolver com a entrada de mais capital, mas isso é transversal a toda a economia. Nós somos um país em crescimento, há muito para fazer em todas as áreas, há muito para fazer no mercado imobiliário, a formalização é uma delas, mas tem de ser acompanhada por um melhor acesso a crédito, tem de ser acompanhada por muitos fatores que vão ajudar a desenvolver o negócio. Inclusive, podem ser dados à construção e à imobiliária em si, incentivos a nível fiscal, incentivos para investimento em produtos que não são aqueles produtos que nós temos visto o mercado a desenvolver. Fazendo um olhar mais sistemático ao setor imobiliário, fica-se com a percepção de que é um setor altamente especulativo, em que isso realmente faz perder credibilidade ao setor imobiliário. Existe também a percepção de que o setor imobiliário é um setor muito próximo ali de situações como o branqueamento de capitais e situações à volta do crime organizado. Qual é a percepção que os agentes do setor têm em relação a este tipo de percepção, passo à redundância? Bom, na realidade todos nós sabemos que o mercado imobiliário, e é assim em praticamente todo o mundo, é um veículo para o branqueamento de capitais, para a tal comumente chamada lavagem de dinheiro. Obviamente que não temos mecanismos e os agentes não têm esses mecanismos para perceber a proveniência de capitais, para terem a certeza de que o negócio é feito dentro da tramitação legal. Uma melhor legislação, um melhor controle por parte das entidades seria o primeiro passo para se tentar reverter esta situação, porque continuamos a escriturar imóveis sem haver comprovativos de pagamento, continuamos a fazer negócios sem haver um background check aos compradores, continuando neste andar acabamos por perder um certo controle do mercado nessa área da evasão fiscal, do branqueamento de capitais, da lavagem de dinheiro. Isto terá que partir de todos. Não pode ser só a parte privada do mercado imobiliário a tentar garantir que isto não acontece, tem que haver uma intervenção do Estado e por parte das entidades reguladoras criadas ou a criar, para tentar controlar e melhor fazer estes negócios. Ainda neste olhar sistemático, existe também a percepção de que o Estado perde muito dinheiro nas transações que são efetuadas no mercado imobiliário. Os agentes têm esta percepção também? Os agentes conseguem ter a percepção, caso não façam as coisas como devem ser feitas, terão sempre a percepção de que o Estado será ou não será lesado, porque se nós fizermos uma escritura abaixo do valor a que efetivamente foi comprado o imóvel, o Estado está a perder dinheiro, porque não está a cobrar o imposto sobre o valor total. Outro assunto bastante difícil de analisar e a meu ver, onde o Estado perde mais dinheiro, é com as transações de terra. Todos nós sabemos que a terra não pode ser vendida, não pode ser alienada, mas a verdade é que nós sabemos que isso acontece, a terra continua a ser vendida, continua a ser alienada em trocação de rosas e o Estado destas transações não vê absolutamente nada. E os agentes do setor, têm estado a tomar algum tipo de iniciativa visando melhorar o ambiente do setor? Eu diria que as empresas com maior formalidade, com práticas internacionais, com estándares já muito bem definidos, tentam em todas as transações dirimir este tipo de situações e querem obviamente fazer as transações exatamente como elas são. Na parte informal, já só estamos a olhar normalmente para pessoas que só procuram pura e simplesmente o fim, que será o lucro que terão dessa transação, muitas vezes infelizmente não olhando a meios para atingir esse fim. E aí sim temos um, quer dizer, o Estado sai muito lesado nestas transações. Voltando outra vez, não há profissionalização do setor, não há profissionais, não há como responsabilizar estas pessoas que deveriam ter outro dizer nestas transações. Mas nota-se que o setor, ao nível do setor privado, neste caso, não está ainda também organizado para falar a uma só voz e fazer interpelações ao governo no sentido de trazer preposições que melhorem o ambiente do setor. Falo de uma associação do setor imobiliário, como acontece com os outros setores. O que é que se passa aqui com os homens de negócio do imobiliário? Bom, na realidade já houve várias tentativas de se criar uma associação dos profissionais do setor. Que eu saiba ou que tenha conhecimento são pelo menos quatro ou cinco já as tentativas de criação de uma entidade do género. Há uma bastante recente que se chama Amésis, está neste momento em processo de constituição, que será a Associação Moçambicana das empresas do setor imobiliário. A intenção base, obviamente, é dar esta voz única. Temos um setor que está junto e unido em prol dos objetivos comuns e que vai lutar, digamos assim, por melhores condições de mercado. E este lutar não quer dizer que seja efetivamente uma luta. Isto, a meu ver, é andar a braço de dados com... Sim, porque seria, eventualmente, dessa associação que algumas propostas para melhorar o setor, quer do ponto de vista da regulação, de outra legislação aplicável do setor, poderia ser... Penso que o governo fala sozinho, neste momento, relativamente a esse setor, o que não é bom. O setor privado tem uma capacidade de análise do mercado diferente da que o Estado tem e tem um conhecimento também do mercado diferente do que o Estado tem. Andando estas duas entidades, digamos, o Estado e uma associação do setor propriamente constituída, andando os dois de mãos dadas, poderemos ver resultados muito bons para o mercado imobiliário. E, a meu ver, dizer, o setor privado pode ser efetivamente o braço direito do Estado para regular este setor, para melhorar este setor e para abrir oportunidades de futuro para o setor e para a economia moçambicana. Bem, em síntese, o que é que o setor imobiliário, na sua opinião, precisa para compor a sua cadeia de valor? Bom, acima de tudo, ética, ética profissional, tem de ser um standard. Não é cada um tem a sua ética, não. Nós temos que definir quais são os traços gerais, quais são os procedimentos que nós queremos implementados no mercado, unir-nos todos em prol de melhorarmos o mercado. Aí sim, essa será a primeira componente. Obrigado, Gonçalo Marques, por estas notas que deixou ficar aqui sobre o mercado imobiliário. Fica aqui o compromisso ou a promessa de que este é um setor que, aqui ao nível do semanário econômico, gostaríamos e vamos continuar a olhar de forma mais próxima e sistemática para apurar os vários constrangimentos, mas também as oportunidades que o setor oferece. Nós agradecemos porque o setor bem precisa, até como um pilar da economia, precisa efetivamente desta exposição e desta resolução de problemas, falando sobre eles. Obrigado e ficamos por aqui quanto a esta edição do semanário econômico. Desejo-lhe a continuação de uma boa noite e até para a semana. Legenda Adriana Zanotto